Oi, oi meus amores, tudo de boa? E gente, eu espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês aqui da WA Variedades, que já são parceirões do canal. Aqui a entrega deles são garantida, envia pra todo o Brasil, através de excursões, transportadoras, pra todo o Brasil ele tá entregando. E o bom porque tem muitas variedades, eles estão com novidades, né, em 2022 entrou, e entrou com muitas novidades aí, lançamentos já aí pro verão, pro carnaval, com cores bem neon, essas cores bem vivas, cores, né, cheguei bem em alta mesmo, muito lindos, bores e cropties, que já é um sucesso também nos modelos, modelinho que está na moda, estar em alta, estar com tendências, custando apenas 11 reais. Eles todos são tamanho único, e tem uma grande variedade em modelos. Olha só, um mais lindo que o outro, custando apenas 11 reais, tanto os bores, quanto os cropties. Vários modelos, na hora de fazer suas compras, gente, dá pra surtir e variar bastante aí a sua mercadoria. E o bom é porque você vai comprar e vai chegar à sua mercadoria tudo certinha, que eles são parceiros do canal, e a entrega deles são garantidas. Além de vocês encontrar bores, cropties, vocês também vão encontrar vestido, cardigans, conjuntos, blusos. Vamos conferir o vídeo comigo até o final. Muita variedade, gente, eu deixei passando várias fotos pra vocês verem a quantidade de variedades de modelo. Tem lise, estampado, entre cropties e bores, custando apenas 11 reais. Também ele tem uma coleção perfeita, gente, tem modelos aqui em vestidos canelados. Eles têm vários e vários modelos lindos. Cores também aqui, está super na moda, está super em tendências. Agora pro verão, pra todos os gostos, tem vários modelos lindos, custando apenas 12 reais. Também todos são tamanho único. Olha que lindo esses modelos de vestidos, gente, apenas 12 reais. O bom é a imensidão de variedades que vocês vão encontrar em modelo, né? E aí na hora das compras, vocês vão poder mesclar e variar a mercadoria entre cropties, bores, vestidos, conjuntos, cardigans, blusas. E também tem a moda infantil, que vai ter conjuntos, tanto no masculino quanto no feminino, macaquinho, vestido. É muita variedade. Vamos conferir o vídeo até o final, porque vocês vão amar, que muitas variedades vocês vão encontrar. E os vestidos que vocês estão vendo passar, qualquer modelinho, apenas 12 reais. Na malha canelada, viu, gente? E também está com os cores neon, que estão sem tendência já pro verão. Eles estão com variedade de cores novas, certo? Sempre, toda semana, eles têm cores novas. Vocês entrando em contato, receberão o cartálogo completíssimo, ok? O bom é porque vocês vão ter acesso aos vestidos lisos, estampados, de listras. Também que listra está com tudo. Vários modelos. Muito linda a mercadoria dele. Eu super recomendo, super indico, certo? Eles têm cardigan também, gente. Então, vocês entram em contato, ele vai mostrar pra vocês as fotos. Ele tem cardigan de 14 reais, tamanho único. Ele também tem blusinhas caneladas, conjuntos, muitas variedades. Uma imensidão de variedades aí pra vocês. Vocês vão encontrar aqui com a WA variedade, certo? Além de encontrar o feminino, assim, né? Em adulto, vocês vão ter também o masculino e feminino infantil também. Vamos conferir aqui tudo comigo, ok? Olham só, gente. Os conjuntinhos infantil, masculino, apenas de 10 reais. Variedade. Tem ele regata, tem com manga e fica de 10 reais o conjuntinho. Eles também têm short, molentinho infantil, tamanho PMG e apenas 7 reais. Ele vai mostrar pra vocês no cartálogo. Fica de 7 reais, shortinho molenton. Certo? Os conjuntinhos são de 10. Muita variedade, gente. Muitas estampas lindas, cores. Sempre, toda semana, tem novidade de cores e estampas, certo? E além de vocês encontrar aqui o masculino, vão encontrar também o feminino, certo? O conjuntinho infantil feminino de apenas 10 reais. Somente isso, gente. 10 reais ao cada modelinho lindo de conjunto. Muitas variedades em estampas, cores. Bem opcional aí na hora das suas compras, né? Dá pra vocês surtir, mesclar bastante aí a mercadoria. Olha só que lindo esses conjuntinhos. Muita fofurice, gente. Gente, apenas 10 reais, certo? E o bom, gente, porque aqui com a WA variedades, o sistema vem encontrar vestidos e macaquinhos, certo? Os vestidos e macaquinhos com o valor de apenas 10 reais também. Olha que lindo, gente. 10 reais. Eu vou deixar o WhatsApp de venda deles, para vocês não perder mais tempo, correjar, entrar em contato e garantir aí seu estoque, né? Com a WA variedades, com essa imensidão de variedades aí na hora de fazer as suas compras. E a entrega garantida, excursão, transportadora. Entre em contato com ele, faça já o seu pedido. WhatsApp de venda, 819-9447-0431-819-8918-8772, certo? Esses dois números são para contato. WA, né? Muitas variedades aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boas compras. Até o próximo vídeo. Convida a se inscrever se não for inscrito. Ativar o sininho. Compartilhar. Chama as amigas. A família é um prazer ter vocês com a gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto